Ah, voltamos galera, exatamente onde a gente parou hein, cara que missão foda, que episódio foda aquele passado hein, revelações galera, traições, vambora, vamo continuar de onde a gente parou aqui. Se a gente estiver chegando no vídeo mete aquele likezão, comenta, todo aquele esquema, galera eu vou fazer umas trocas de equipamento aqui, eu vou colocar summoner no batrás e vou deixar a malha com monge né, vamo colocar as skills dela aqui, horrible bruise e drunken master, que são as skills de cura, São as melhores skills que a gente pode usar aqui, e vou deixar o batrás com, cadê? Ahn, eu acho que eu vou tirar light claymore, peraí, light claymore é em área, light sword é single target, vamo colocar essas habilidades aqui, vou tirar o berserk dele, e o berserk não vai ser muito útil, vamo deixar essas habilidades aqui, Simbora, o que que será que tem aqui embaixo? Acho que summoner é uma habilidade, é uma classe melhor, porque ela é ofensiva, enquanto a outra classe é defensiva, então é bom deixar com outro personagem, personagem mais defensivo, no caso a malha é healer né, Então deixa com ela a habilidade de curar e fazer outras paradas Oi, fiquem alerta soldados, quem essa mulher? Maria? Há ratos para serem exterminados andando aqui, supostamente nosso próprio povo, mostra esses traidores, não mostrem misericórdia esses traidores, caramba mano, Maria? Escutem com atenção, precisamos ficar longe dela, ela é capitã das valquírias, ela provavelmente as comanda agora, agora que eu odeio Sheetarin, ela é muito poderosa e fora do nosso alcance Ok, então não tem como lutar com ela, ela é uma mulher, é o que a gente chama de mulher, mulher empoeirada né, empoderada, mulheres empoeiradas são mulheres que a gente não deve mexer galera, ih ferrou Vamos lá, vamos brigar Vamos dar Drunken Master para geral Ai fogo, aiuda fuego Toma dano Vamos dar Wind Jump em geral Nossa, mas dá pouco dano em jogo Jogo Troll Vamos lá Eu usei o espírito da terra no personagem ali, será que ele funciona para alguma coisa? Eu não tenho ideia do para que serve essa habilidade que eu usei ele para trás, vamos ver como é que funciona depois Ah lá, eles estão todos desesperados galera, eles estão todos se curando Olha Ah, ele dá dano no próximo turno, beleza Bom, entendi, entendi, as habilidades de Summoner funcionam assim então Ah lá, fica uma pedrinha voando em volta do personagem Saquei mano, gostei da habilidade de Summoner Eu buffo ela e depois de cada turno uma porrada vai acertar o meu inimigo Maneiro, 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 maneiro Equipment Cadê Bolsonar? Ah, o arco que eu peguei já é o arco que o Bolsonarinho está Olha quanto cachorro cara Strong suit Ahn, dá para dar upgrade em alguma coisa aqui? Nessa Halbert aqui, será que vale a pena? Ahn Não, não dá para dar upgrade Arma do pirata É, fica faltando, a gente dá upgrade em um nível só E fica faltando os outros Droga, droga Ahn É, está faltando Platinum War e outras paradas Não tem problema não Vamos enfrentar esse grupo aqui Esses momentos aqui que a gente invade castelo Me lembra muito Chrono Trigger galera Quem jogou Chrono Trigger vai se lembrar desses momentos aqui Que a gente invade um castelo E tem inimigos para a gente derrotar Ahn Vamos dar o Wind Jump, vai lá Duzentão Ahn Drunk Master Uai O cachorro acertou ele mesmo com o míssel Ahn 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 Os cachorros se acertaram com o míssel Que idiotice Caramba, mano Ah, mano Os cachorrinhos tem uma mira péssima, galera Péssima mira dos cachorrinhos Eu podia ter passado por aqui sem combate, né Mas eu quis farmar, então vambora Vamos pegar mais baú Deve ter baú escondido aqui pra cima Deve ter baú escondido aqui pra cima agora Ahn Ahn Ah, tem um vendedor aqui, hein E aí Blá, blá, blá Me poupe e eu te venderei coisas Pronto Fiz um novo deal É, mas eu fiz naquelas, né Não tem nem como comprar novas armas com ele Tchau, vendedor Obrigado por comercializar comigo durante a guerra Angel wings Asas de travesti Vamos descer aqui Pra esse lado deve ter alguma coisa Meal Refeição Vambora Nada aqui dentro Eita, mano Vai ter combate aqui Peraí, vamos lá Eu posso ignorar esse combate? Acho que eu vou ignorar, na moral Amuleto de topazio É bom? Deixa eu ver esse equipamento Ahn Aparentemente ele é melhor Mas o meu tá com equipes melhores, né Tá com upgrades melhores Então não vou trocar, não Só quando eu sair desse castelo Que eu vou trocar os equipamentos Nossa, já cheguei aqui, mano Vamos vir aqui na biblioteca Blá, blá, blá Valandes Whisca, sachê Whisca, sachê Blá, blá, blá Whisca, sachê Não tem nada aqui Blá, 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 blá Esse é o caminho errado Peraí, esse é o caminho Qual o caminho que a gente tem que fazer aqui? Vamos enfrentar esses caras aqui Será que eu consigo Dar dano em área com a Lenny Ou vou me matar antes? Vamos lá Vamos lá Fagilidade em geral Play more Nossa senhora Quase matou a Lenny, cara Ela não merece isso não, cara Ela é uma menina boa, mano Vai lá, Lenny Explode Caraca, cara Injustiça Deuses entre nós Vambora, vamos descer Ué, não é pra cá? Esse é o caminho errado? Qual que é o caminho certo, então? Ah, é pra subir a escada Dei mole Nossa, essa mulher tratou o cara mal Princesa Ela tratou o Rob mal Princesa Celeste O que está fazendo aqui com eles? Eu ouvi que estamos sobre ataque Por favor, tenha cuidado Cala a boca Você tratou o Rob mal Desgraçada Eu vou te demitir Quando eu voltar a ser rei Quando eu voltar Quando a Lenny voltar a ser rainha Vai ser demitida Sua desgraçada Olha Ah lá, mano São os espanhóis A frota de Nabrelia chegou Nabrelia chegou na costa Nabrelia está no alcance Vocês tiveram 20 horas Pra conjurar a sua magia Mas agora precisamos nos apressar Antes que os navios deles entrem em modo de voo Bom Bom, eu já estou pronta Encontra vocês dois Eu nunca me senti tão poderoso Do que eu estou nessa idade Vamos fazer Nabrelia sentir o poder de Valandes General Alena Você primeiro Caramba, mano Eu e lá vou eu O que é isso? Congelou o mar What the fuck? Caramba, mano O oceano inteiro congelou Que tipo de magia é essa? Eu nunca vi nada assim Mande as Sky Armors Com os nossos arqueiros E os nossos arqueiros Para o gelo Digam pra que eles Pressionem os soldados De Nabrelia Caramba, mano Que foda Estamos presos Comandante Nós não temos como lutar Contra a chuva de flecha de Taren As Sky Armors Estão congelados Os hangares das Sky Armors Estão congelados Não podemos lançá-las Droga Eu nunca vi tal magia Não temos escolha Todos os homens do navio Vamos ficar a pé Caramba Os caras vão marchar a pé, galera Nabrelia Entrou no gelo Devemos pedir para os arqueiros retornar? Não Eles permanecem no gelo Mas, General Não podemos deixar Nabrelia Suspeitar General Godfrey Sua vez Lá vamos nós Lá vamos nós Nossa, está chovendo fogo Eles comandam os elementos O gelo está derretendo De volta para o navio Era uma armadilha Caramba, mano Tirem suas armaduras Ou vão se afogar Meu Deus Que bagunça A gente Eu até estou com pena deles Palavras desnecessárias, General Alena Vamos acabar com isso, General Kenrich Sua vez Caramba, mano O que é isso? Não Agora a gente fritou todo mundo Isso foi louco Que a alma deles retornem em segurança para o Maelstrom Vossa majestade estava correta Com esse poder Não temos necessidade do Grande Grimório Nós temos todas as Nós temos A maior força de toda Eldreia Ninguém pode nos parar Nós seremos deuses Caramba, mano Que horrível Eles destruíram a frota de Nabrelia Com um golpe só Então esse é o poder do Grande Grimório O Grimório pode fazer tal coisa Frederic ganhou esta batalha Taren vai continuar governando sobre Valandes O mais importante é que roubemos a pedra A malha está certa Não vamos demorar mais Caramba, velho Os caras são muito poderosos Ah, mano Só tem curirinha aqui, galera Vamos lá Modo de defesa Vamos ligar o modo de defesa Vai para não morrer Para não tomar soco na cabeça E acabar desmaiando Energy Flow Já troca aqui Coloca Comando de ataque Com a desgraçada Olha quanto de dano A gente vai tomar, galera Pum Na cabeça Pum Na cabeça Pum Morreu Meu Deus, cara Já morreu um O Glenn já morreu E Todos os buffs Que era para ter usado Já era Tipo, já Esse jogo está Está de trollagem Com a nossa cara Vamos lá Curar o Glenn Drone Drone Swarm Vamos usar Drone Swarm Para os caras Ficar lá De novo, mano Vai matar o Glenn De novo, ó Não, cara Matou a mulher É, babaquice, hein Energy Flow Meu Deus do céu, cara Eu preciso dar blind Em todo mundo, galera Se eu não der blind Em todo mundo Eles matam todo mundo Toda hora Meu Deus Vai matar o Glenn Ah, bateu no outro ali Caramba, cara Caramba, cara Eu não sei o que fazer aqui É o Glenn Que tem que atacar Ah, meu Deus do céu Que insano, velho Vamos lá Blind em todo mundo, cara Depois que eu der blind Eu vou dar inact E eu vou tentar fazer Com que eles Não ataquem ninguém Vamos atacar aqui Counter stance Counter strike Vamos usar Repair all Com aqui O nosso healer Counter stance De novo Beleza Eu consigo usar Inact Em todos eles agora E eu trigo A habilidade deles E eles não usam Porque eles estão Com a defesa A defesa não, né Eles estão com Incapacitados De usar A parada deles Ahn Não sei se eu uso Drone swarm Ou se eu uso Eu vou usar Drone swarm Em todo mundo Vai Toma Pronto Unable to act Unable to act Unable to act Caramba, galera Que loucura Bate neles Dá pra matar Um por um Agora, galera Mata aqui Mata Nossa senhora Como é que pode Vamos lá Mata Caramba, cara Tamo conseguindo, galera Morre Morre Desgraçado Caramba, cara Que luta difícil, hein Esses inimigos São muito poderosos Eu preciso de uma espada nova Pro Glenn O robôzão do Glenn Não tem uma Uma Claymore maior Oh, o Grimório O Frederick Celestia Seu jogo cruel Chegou ao fim, irmão Eu nunca pensei Que eu veria Sua cara Entre as fileiras Dos meus inimigos Seu tormento Para o nosso povo Frederick Você tormenta O nosso povo Frederick Suas fileiras Estão cheias de ódio Não há Não há lugar Para mim O povo Sofreu Para que Nossos meios O povo Sofreu Para que Pudéssemos Ter meios De nos defender Contra a Nabrelia Isso é uma mentira Seus meios São um grande Grimório E generais Com poderes Divinos Que razão Poderia Para você Ter aumentado O sofrimento Do nosso povo Você Você se negou A ter qualquer direito De ouvir Essas razões Alguém Alguém que prostitui Sua lealdade Não é digno Deste reino Princesa Suas Seus laços Estão Estraçalhados Estilhaçados Você Você Não é Mais Minha Irmã Usando Violência Para forjar Seu reino Não é Frederic Como Grande Grimório Em Wernshire Você Usa Vidas Humanas Como Combustível Para sua Arma Não Usa Você Quer Resposta Celestia Você Vai Ter Que Aprendê-las Só Que Somente O Vitorioso Merece Respostas Guarda Costas Do Meu Lado Vai Rolar Porradaria Galera Tente E Vença Suas Respostas Nossa 22 Ok Ah 22 É fraco Hein Esse Aqui É fraco Contra Vento Vamos Focar Ele Qual Que É fraco Contra Terra Terra Pera Pera É o De Cima Pera Vamos Lá Earth Stream Spirit Pronto Pufa O Espírito Da Terra Vamos Curar O Batrás Perdeu Bastante Vida A cura Da Malha É Muito Boa Né Terceiro Olho Tomara Que Eu Não Morra Ai Mamãe Vamos Vamos Lá Quebra Armadura Desse Aqui Também Eu Podia Ter Focado De Baixo De Dei Mole Vamos Curar Geral Vamos Lá Wind Trust Toma 1200 Se Fudeu Apanhou Otário Light Claymore Toma Nossa Senhora Ele Dá uns Danão Esse Bicho De vez Em quando Dá umas Porrada Na nossa Cara Bate Nele Glenn Cura Meu Deus Matou A menina Caramba Tadinha Da menina Cara Vamos Lá Angel Wings Nela Asas De Travesti Vamos Dar um Danão Aqui Aí Morreu Um Não Não bate Nela Não Cara A gente Acabou De Reviver Ela Você É um Babaca Qual Seu Problema Cara Você Tá Todo Errado Vamos Reviver Ela Aqui Não 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 bate Nela Não Cara Toda Hora Velho Qual Seu Problema Cara Você Não Tem Amor Não A Vida Meu Deus Do Céu Velho Esse Cara Matando A menina Toda Hora Cara Não Amo A Vida Não Desgraçado Vamos Usar Uma Dark Spear Nele Não Vou Nem Reviver O Cara Tá Matando A Menina Toda Hora Velho Vamos Lá Vamos Reviver Ela Vamos Usar A Abilidade Do Glen Aqui Pra Diminuir Essa Merda Pronto Vai Lá Summoned Attack Seis Centão Tomou Na Boca Vamos Lá Vamos Curar Pronto Paralisamos O Canalha Ali O Assassino De Criança Morreu Migalhas De Metal Sucatas Nem Pra Dar Um Lute Justo Esse Assassino De Criança Deu Está Tudo Bem Não Eu Li O Destino Errado Eu Tenho Que Avisar Ao Glen O Que Está Acontecendo É A Princesa Celestia A Vida Dela Está Em Perigo Impossível O Comforte A Você Diga Me Frederic Você Realmente Quer Construir Um Reino Baseado Em Ódio Eu Vou Fazer Isso Para Que Valandes Possa Finalmente Ter Paz A Única Paz Que Você Traz É A Única A A A A A A A A Guerra Em Valandes Nunca Foi Sobre Pessoas Mas Sobre Poder E Você É O Mesmo Que Os Reis Anteriores Sempre Rápida Para Julgar Como Você Pode Pensar Que Você Consegue Alguma Coisa Sem Sujar Suas Mãos O Ódio Em Valandes É Profundo Se Dividirmos O País No Meio O Círculo De Guerra Eterno Vai Começar De Novo Eu Encontrei Um Jeito De Quebrá-lo Mas Para Isso Eu Preciso Pagar Um Certo Preço Um Preço Que Eu Pago Com Prazer Chega De Palavras Vazias Frederic Onde Está O Grande Grimório Ven Você De Novo Goin Se Quiser Salvar Celeste Abra Porta E Olhe Para Maelstrom O Que Abra Porta Glenn Ah O Que É Essa Dor O Que Está Fazendo Comigo Que É Isso Mano Timothy Eu Não Posso Mais Não Morra Lane Você Não Pode Morrer Você Não Pode Me Deixar Sozinho Você Tem Tem Que Tomar Muito Cuidado Muito Você Tem Que Cuidar Muito Bem Do Rob Você Entende Gustave Prometa Me Eu Irei Então Bagunça Eles Eles Ficaram Loucos Victor Você Não Pode Nos Deixar Você Tem Obrigações A Siena Deixar Deixe o Trabalho Dos demônios Para demônios Eu Não Vou Participar Disso Pense Pense Nisso Siena Você Não Tem Evidências Você Será Chamada De Herege Mano Amalia Olha Para Nós Não Foi O Veneno Que Selou Nosso Destino Mas Nossas Ambições Caramba Mano O que São Essas Cenas Muito Bem Glenn Mantenha A porta Aberta Até Que Eu Chegue Aí Vossa Alteza Maria Eu Sempre Soube Que Você Não Era Boa Para Nada Celestia Mas Que Um Dia Você Levantaria Suas Armas Contra Seu Próprio Irmão É Algo Que Eu Nunca Esperaria Ele Não Me Deu Escolha Silêncio Vai Pagar Por Isso Celestia Não Espere Mano Feriu O peito Dela Lene Isso Parece Ruim Não Parece Não Fale Amália Ajude Ela Não Fale Lene Amália Ajude Ela Eu Acho Que Eu Estou Para Além De Ser Salva Frederic Eu Te Amo Mas Você Tem Que Parar Caramba Mataram A Lene Velho Ela Morreu Impossível Ela Não Pode Morrer Aqui Mano Mataram A Lene Cara O que Tá Acontecendo Os Deuses Mano Estamos Livres Irmãos Nosso Receptáculo Quebrou Nosso Poder Foi Liberado Mas Foi Muito Cedo Nosso Plano Falhou Não Era Hora Dela Morrer Nós Poderíamos Ter Nos Sacrificado E Ter Voltado No Tempo As Vidas Desses Três Deuses Pelo Preço De Mais Alguns Segundos Mas O Destino Teria Tido O Mesmo Curso Ela Morreria De Novo Então Nosso Plano Teria Falhado Ela Foi A Última Das Donzelas Caramba Mano O Harbringer Vai Vencer O Arauto Vai Vencer Muito Bem Então Vamos Proceder Com A Destruição Do Mundo Caramba O Que Que Tá Acontecendo Você Ouve Isso Irmãos Meu Meu Deus Do Céu Olhe Neste Período De Stasis Onde Até Os Planetas Pararam De Girar Este Garoto Pode Esse Garoto Ainda Pode Se Mover Isso É Parte Do Plano Dela O Destino Está Brincando Conosco Escutem Bem Escute Bem Jovem Rapaz O Fato De Que Seus Joelhos Estão Tremendo De Medo Neste Momento Salvou O Mundo Do Seu Fim Quando Os Momentos Quando Os Prévios Momentos Se Repetirem De Maneira Breve Você Vai Ter A Chance De Mudar O Destino Mudar O Destino Agora Nós Oferecemos Nossas Vidas Para Que Ela Viva De Novo Nosso Sangue Chama Pelo Dela Você Precisa Protegê-la Rapaz Você Não Es Ouviu Ela Precisa Morrer De Novo Se Ela Morrer De Novo Acaba Tudo O Que Foi Aquilo Eu Sempre Soube Que Você Não Era Boa Para Nada Celestia Mas Que Você Um Dia Levantaria Suas Armas Contra Seu Próprio Irmão É Algo Ainda Que Eu Nunca Pensaria Ele Não Me Deu Escolha O Que Está Acontecendo Silêncio Você Vai Pagar Por Isso Celestia Vai Glenn Salva Ela Caramba Glenn Protegeu Ela Glenn Que Velocidade Nada Mal Espere Maria Nossa Alteza E Eita Uma Sky Armor Não Essa É Uma Velha Relíquia Uma Seraph Armor Eu Cheguei Tarde É Você Guain Bom Trabalho Glenn Você Salvou A Vida De Celestia O Que Foi Aquilo O Que Eram Aqueles Seres Aqui Pegue A Pedra E Saia Daqui O Que Está Fazendo Guain Salvando Sua Vida Majestade Mas Vamos Ir Embora Daqui Caraca Mano Meteram Pé Deixa Que Eles Deixa Eles Irem Maria Eu Irei Deixá Luz Ir Ela Foi Manipulada Por Ele Três Vain Tiveram Que Morrer Só Porque Eu Fui Muito Lento A Minha For Ou Minha Força Está Se Esvaindo Ou Eu Estou Ficando Mais Tolo Caramba Dois Cara Três Entidades Aparecer As Notícias Da Vitória Sobre Nabreia Espalharam Se Pelo Mundo Valande Se Tornou Temida Por Muitos Porque Seus Lordes E Cavaleiros Reim Frederick Primeiro Ditarem Organizou Banquetes E Mostrou A Eles E Deu A Eles Terra E Ouro Tudo Enquanto O Povo Comum Permane Permanecia Nas Sombras De Fogueiras Ouvindo Das Mortes De Seus Familiares E Choros Mais Altos Do Que O Vento O Rei Tinha Vencido A Guerra Mas Tinha Perdido O Amor Do Seu Povo Celestia Foi Oficialmente Marcada Como Uma Traidora Pelo Seu Irmão A História Contada De Que Ela Foi Uma Criança Ilegítima Que Nasceu Depois Que Nasceu Com A Rainha E Um Soldado Aleatório Por Uma Perspectiva Histórica Essa Narrativa Seria Um Grande Erro Do Rei Frederick Porque Deu A Grupos De Resistência A Todo País Uma Luz Para Se Guiar Além Do Mais A Acontece Que Mais E Mais Resistências Buscaram A Ilha Do Eremita Para Lutar Do Lado Dos Asas Carmesins Contra O Rei Frederick Caramba Mano Então Os Tempos Eram Mais Sombrios Do Que Antes Calamidades Acertavam Eldrea E Jogavam Ela Numa Espiral De Terror E Medo Fome Guerra E A Morte Negra Matou Milhares De Pessoas A Morte Negra Deve Ter Sido Tipo A Peste Negra Deles Trevas Começaram A Guiar O Destino Das Pessoas E Foi Dessas Trevas Que O Mal Se Manifestou É Dito Que No Começo Este Mal Não Era Nada Como Não Era Nada Além De Um Menino Faminto Mas Ele Sabia Como Satisfazer Sua Fome Do Sofrimento E Do Luto Ao Seu Redor O Garoto Se Tornou Um Homem Então Um Monstro E Eventualmente Um Demônio E Finalmente Alguma Coisa Além Do Inimaginável Além Do Imaginável Ele Ele Tornou Uma Força Sem Uma Força Sem Consciência Um Mal Que Varria Todas As Terras E Destruía Tudo Nossos Ancestrais Os Grandes Heróis De Leonard O Enfrentaram Mas Mesmo Eles Não Tiveram Chance Alguma Contra O Vazio Da Criatura Ao invés De Matá-lo Eles Não Tiveram Escolha Mas Baní-los Baniram O Arauto Para Uma Prisão Com A Ajuda Dos Vain Só Aquelas Criaturas Que Apareceram Lá Quando O Discurso Dele Parece Não Ter Fim O Discurso Dele Parece Não Ter Fim Deixa Ele Falar Ele Só Faz Isso Uma Vez Por Ano Afinal De Contas Ah Se Não É Minha Amada H033 Como Está Indo Eu Estou Indo Bem Lord Van E Eu Não Sabia Que Você Estava Aqui Você Se Trancou Nesse Lugar Como Uma Freira Não Tem Muita Oportunidade Para Minha Noiva O Que Oh Certo Como Eu Poderia Esquecer Eu Já Estou Contando Os Dias Eu Ser Será O Maior Casamento Para Ser Dado A Uma Donzela Sou Promissor Se Casar É Realmente Divertido Ei Timothy Vamos Sair Daqui O Que Eu Não Posso Ficar Aqui Nem O Discurso Nem Esse Cara Vambora Me Desculpe Caramba Ela Vazou Ela Não Quer Se Casar Não Ótimo Não Tem Ninguém Aqui Eu Sempre Quis Mexer Nesses Quebra Cabeças Mas As Suas Lições Para Passar Nesse Desafio Não Vão Começar Até O Próximo Ano Ah Não Seja Assim Eu Só Quero Sentir Eu Só Quero Sentir Como É Para Que Eu Não Possa Me Envergonhar Na Frente Dos Outros Mais Tarde Tudo Bem Então Eu Oficialmente Recebo Você Esses São Os Desafios Que Você Vai Encontrar Nos Santuários Tais Como Chambala Se Você Passar Neles Você Vai Ter Acesso A Equipamentos E O Ouro Que É Depositado Para Você Pela Ordem Tô Louco Além 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 Mais É Aqui Que Você Pode Contatar Nossos Aliados Os Vine Eles Irão Eu Já Sei De Tudo Isso Vamos Começar Caramba Me Cortou A Menina Pera Eu Pisei No Negócio Olha Que Já Fiz Merda Galera Suo Objetivo É Empurrar A Orbe Vermelha Para Placa Dourada Ah Dá Para Resetar Pisando Ali Beleza Ah Empurrei Nossa É Isso É Isso Tá Bom Vambora Ok Vem Para Vem Para Vem Vem Ah Ah Tá Vamos Lá Como é Que eu Quebro Esse Bloco Tá Bom Pera Então Pera Vamos Lá Vem Pra Cá Vem Pra Cá Vem Pra Cá Vem Vem Pra Cá Ae Easy Puzzles Coitado Dos puzzles Você Sabe Das Regras Boa Sorte Em Resolver Este Puzzle Ok Não Vai ser Difícil Esse Aqui Não Galera Pera Vamos lá Vamos testar Aqui Primeiro Ah Foi Pensei Que eu Fosse Ter Que Fazer Outras Paradas Mas Acho Que É Acho Que É Tudo Por Agora Vamos Pegar Um Ar Tudo Bem Foi Divertido Não Foi Tão Difícil Assim Foi Bem Fácil Na Minha Opinião Tem Algo Que eu Preciso Falar Com Você Sobre Você Parece Estranhamente Sério É Sobre Você E Eu Ih 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 Lenny Nossa Relação É Difícil Porque Nós Sabemos Que Nosso Amor Não Deveria Acontecer No Próximo Mês Você Vai Se Tornar Oficialmente Um Professor Da Ordem De Leonard As As Relações Entre Donzelas E Professores São Proibidas E É Por Isso Que Eu Vou Parar O Meu Treinamento Tá Louco Você Não Pode Eu Nunca Tive Mais Certeza Da Minha Decisão Imagino Imaginar Você Se Casar Com Vam Me Faz Vomitar Você Não Pode Desistir Do Seu Sonho Por Mim Não Se Preocupe Eu Sou Um Homem De Muitos Sonhos Eu Vou Casar Com Você E Achar Outra Coisa O Que Esses Sonhos Poderiam Ser Eu Imagino Um Pouquinho De Tudo Talvez Eu Me Torne Um Criador De Pássaros Ou Abra Meu Próprio Restaurante Oh Timothy Ih Mano Olha o Cara É mais um Sonho Da Lene Era Era a Vida Passada Dela Caramba Cara Novos Novos É Novos Apoiadores Chegaram Eles Querem Falar Com Lene Eles Vão Ter Que Esperar Lene Está Ocupada E Você Aí Como Estão As Novas Rotas De Suprimento Precisamos De Mais E Mais Temos Bocas Para Alimentar Rapaz Todo Mundo Está Agindo Como Se Nada Tivesse Acontecido Bom Talvez Nada Tenha Acontecido E Eu Tenha Imaginado Tudo A Morte De Lene Aquelas Criaturas Enormes Ou Talvez Eles Realmente Tenham Voltado No Tempo E Gawain O Que Eu Fiz Gawain Acorde Eu Tenho Um Problema Aqui Pode Dar Uma Olhada É Claro Caramba Então Só O Glenn Sabe O Gawain Você Realmente Tem Um Traquejo Com Essas Coisas Não É É Um Requerimento Para Ser Piloto Na Verdade Não É Tipo Um Hobby Meu Tudo Bem Isso Deve Ser Resolvido Logo Logo Ótimo Deixa Que Eu Assumo Daqui Obrigado Haku Obrigado Por Nos Ajudar Siena Salvou Minha Vida Aonde Ela For Eu Vou Com Maior Parte Do Tempo Então Tenha Certeza De Agradecê-la Eu Farei Isso Não Posso Me Concentrar Em Nada Vou Falar Com Sir Victor Sobre Wine Caraca Velho Que Episódio Foda Acho Que Eu Vou Encerrar Por Aqui Não Tem Mais Por Que Continuar Esse Episódio É Melhor A gente Dar Um Tempo Galera Bom Próximo Víde A gente Volta Com Próximo Episódio Cacete Esse Jogo Tá Incrível Cara Jogão Galera Falou